oi bom dia você deve ser a namorada do paulo você provavelmente deve ser empregada né sai da minha frente e você vai ficar parada aí que nem um poste pega algo para beber uma água sei lá eu acho que deve ter algum engano aqui não tem nenhum engano aqui e olha você começa a me tratar bem porque eu vou casar com o paulo tá bom e se você vacilar vou mandar você embora casar né tá eu vou pegar uma pra senhorita nossa eu tenho uma raiva de gente incompetente Oi princesa não tinha visto tinha chegado Oi meu amor tudo bem amor que bom que você veio eu tava ansiosa em falar com você pois é meu amor eu achei estranho por que você quis que eu viesse com tanta urgência então amor porque eu tenho uma grande surpresa pra te falar nossa sério tô ficando ansiosa me conta amor eu vou preparar um jantar pra gente tá enquanto a gente está jantando eu te conto você tá aqui na mesa tá bom Obrigada amor Deixa eu sair daqui do seu lado Ei mas me fala alguma coisa tô ansiosa eu não gosto de ficar ansiosa assim quero saber logo fala Então amor sabe aquela promoção do trabalho que tava saindo então eu consegui Sério ai amor que bom então agora a gente já pode pensar em se casar não é mesmo Então isso também só que hoje eu quero te apresentar uma pessoa que é muito importante para mim então deixa eu adivinhar é seu chefe não é muito melhor que meu chefe porque sem essa pessoa eu não teria consegui chegar onde eu tô chegando Ah amor já sei eu sou gerente Não 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 é não é meu gerente Então fala amor fala logo quem é Espera só um pouquinho eu vou só ali na cozinha e já volto tá Nossa cadê aquela serviçal falou que ia buscar água pra mim será que ela se perdeu no caminho Oi Paulo eu tava vindo levar a água da Alana que ela pediu Então ótimo mãe você já conheceu ela já? É então Paulo eu já conheci sim mas eu acho que ela não vai gostar de mim Isso não ela vai adorar você ser uma pessoa maravilhosa O filho sei lá eu me esforcei tanto pra te dar uma boa educação e acaba que assim né eu não tenho muita vaidade E as vezes ela não vai gostar assim acha que a gente não vai ser muito compatível Calma mãe calma relaxa você acha que a senhora tá nervosa A Alana é uma pessoa incrível ela vai adorar a senhora É é você deve ter razão olha eu falei que ia levar uma água pra ela eu... vamos lá Não mãe eu vou no banheiro vai a senhora lá aproveita conversa com ela vai conhecendo ela tá Já vou lá Com certeza? Com certeza mãe tá Alana tá aqui sua água Tá aqui Ah Vocês não tem água gelada aqui não? Eu não bebo esse tipo de água não você pegou de onde? Da torneira? Não é é não é da torneira não é porque o Paulinho ele só bebe água natural Não tô te entendendo que intimidade é essa de chamar o meu Paulo de Paulinho? Me explica isso Olha olha eu acho que você tá entendendo tudo errado eu acho melhor a gente conversar e tentar começar do zero Começar o que acho que você não entendeu eu não gostei de você não fui com a sua cara quer saber eu acho que você nem tem porte pra ser empregada Olha que isso menina o que é que eu te fiz e por que agora a empregada tem que ter porte Olha aqui empregada que se preza não fica se enchendo de bijuteria não isso é ridículo Sai da minha frente agora antes que eu chamei o Paulo e mande ele te tirar daqui Tá bom com licença senhorita Ai esse tipo de gente Olha Paulo O que que foi mãe? Olha meu filho eu tentei Essa menina ela não gosta de mim Eu não preciso aparecer lá olha ela nem precisa me conhecer Mãe mas o que que aconteceu? Olha meu filho olha a menina é uma menina bonita vocês vão fazer um casal lindo vai me dar lindos netos Mas você pode levar na minha casa eu conheço de longe ela não gosta de mim e eu não quero estragar sua felicidade Olha só mãe não é ela que tem que gostar de você não é você que tem que gostar dela você é muito mais importante pra mim do que ela Olha eu sei meu filho e você é a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida Mas olha eu tô ficando velha e você precisa de uma companheira pra vida toda eu não quero interferir nisso não Eu quero saber o que que tá acontecendo vem comigo Não Paulo Olha o meu filho Bora anda 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 Ah então ela já foi lá pra lasneira pra você né Já foi fofocar Ela não presta pra trabalhar aqui Ana do que que você tá falando? Não Paulo você não tá entendendo Essa empregadinha teve coragem de me servir uma água de torneira Desde a hora que eu cheguei ela tá me tratando com pouco caso E já vou te avisar quando eu casar eu não quero ela aqui Alana já chega Deixa eu te falar Paulo Essa empregadinha ela é tão importante que você tem que ficar defendendo ela? Presta atenção Alana que empregada você ficou louca Ah você tá ganhando tanto dinheiro assim que você contrata uma governanta foi? Alana Essa daqui Chega Eu sou a mãe dele Mãe? É Alana A pessoa mais importante que eu queria te apresentar hoje no almoço É a minha mãe Ah a sua mãe Mas então né Eu não tinha ideia Se eu soubesse Eu ia ter te tratado melhor Mas a gente pode começar do zero Fazer tudo diferente Não é mesmo? O que Alana? O que que você fez com a minha mãe? Não aconteceu nada não Aliás foi só um mal entendido né sogrinha Olha Paulo Na verdade eu me equivoquei Quando eu falei pra você Que você precisava se entender com ela Essa mulher não tem um pinho de caráter E olha não é o tipo de pessoa que eu quero que crie os meus netos O que? Mãe me fala O que que foi que a Alana fez com você? Sogra olha eu tô com o Paulo faz um ano Foi só um deslize né entre a gente Você não vai querer estragar nosso relacionamento né? Relacionamento Relacionamento construído a base de mentiras? É assim que você quer um relacionamento com meu filho? Mentindo pra ele e negando as coisas que você faz? Olha Paulo Sua mãe realmente tem razão Quando eu cheguei eu pensei que ela era empregada E eu acabei sendo um pouco rude com ela Um pouco Alana? Um pouco? Você acha mesmo que eu vou estar do lado de uma pessoa Que acha que só porque é superior a outra Tem direito de humilhar as pessoas assim? Amor olha Foi um mal entendido Vamos conversar Chega Alana Chega O que que eu ia fazer hoje Alana? Eu te pedi em casamento E é tão fácil a gente perder uma oportunidade na vida né mocinha? Ó Paulo viu? Ela já tá contra mim Eu te falei Já chega Alana Eu nunca vou aceitar um moleque do meu lado Que trata a minha família desse jeito Principalmente a minha mãe Então some da minha frente Alana Sai da minha casa Não sai não Você vai ter que me escutar Alana Não me faz fazer uma besteira Alana Sai da minha casa agora Calma meu filho Não precisa gritar com ela não Você não precisa fazer uma besteira Porque aí eu posso E vem comigo Que que é isso? Me solta Você não tem direito Me solta Escuta aqui Você nunca mais chega perto do meu filho Entendeu? Some Nossa Que raiva Nossa mãe Por um momento eu nem tava te reconhecendo Eu tava tentando ser agradável com ela E ela não colaborou né mãe Talvez se ela me conhecesse melhor Ela teria colaborado meu filho Vem cá Me solta Vem cá Obrigado.